Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês, eu tô com um gelo na boca, por isso que eu tô falando assim E hoje eu vou falar sobre lábios, boca, isso, não aliciem, tô falando como ter lábios hidratados, bonitos, bem desenhados e carnudos Carnudos, palavra estranha que eu nunca vou entender seu significado, mas ninguém precisa saber disso, não é mesmo? Então vamos começar o vídeo, que é o que é mais importante Bom, a primeira coisa que eu vou estar falando pra vocês é quais são os produtos que eu uso pra deixar a minha boca bem desenhada, hidratada e carnuda Ai, que palavra estranha de falar, gente, tenho uma dificuldade de entender a palavra carnuda A primeira coisa que eu uso muito e que eu amo também é gelo Toda vez que eu vou pra escola ou pra algum lugar, eu sempre fico assim, ó Passando gelo Nossa, eu até cuspi gelo, não sei, né? Desculpa aí, mas Tô com água na boca assim Vou dar uma secada aqui Toda vez que eu vou pra algum lugar ou tipo Sei lá, qualquer lugar assim Eu sempre vou ter um pouco de gelo comigo E eu vou aplicar passando na minha boca E eu normalmente pego uns 3, 4 gelos por aí E fico passando até acabar E daí aquele restinho, aquele água gelada Eu tomo, principalmente porque eu fico com sede Porque eu não sei, mas eu fico com sede Acho que é coisa minha, impressão Vamos para a segunda coisa que eu mais uso Que é a escova, é isso mesmo Eu pego uma escova e faço assim, ó Olha lá, casam, né? Tá com água nela Porque provavelmente eu usei ela, né? Não pra escovar o dente, pra escovar os lápis Por quê? O que eu faço? Eu passo um pouco de água na boca Deixo ela meio que encharcada, assim Daí eu pego assim essa escova E vou passando na boca bem delicadamente Muito delicadamente Depois eu venho com o lip balm Esse aqui que eu que fiz Esse aqui E passo O outro também que eu uso bastante É o açúcar granulado Eu uso bastante esse açúcar aqui Principalmente pra passar na pele E nos lábios Eu pego um pouquinho Uma xícara com um pouco de água Tô com sede Com um pouco de água Fria Pego um pouquinho Tipo, menos que uma colher Bem pouquinho, assim Passo, faço uma pastinha Pego assim Com alguma coisa E vou passando delicadamente E vou esfoliando Pra tirar toda a pele morta Que tem ao meu lado Mas Nunca faça isso Quando a sua boca estiver ressecada Não passe escova E nem açúcar Porque senão Miga Vai doer E vai sangrar Então não faça isso Porque eu já fiz um dia Me arrependo plenamente De ter feito isso na minha vida Mas Quem manda Eu ser idiota Né Quem manda Deus Falar que eu sou idiota Ou um pouquinho Não que eu seja idiota Né Porque Senão eu não seria A pessoa tão inteligente Que eu sou Nossa A frase que mais faz sentido No mundo Né Mas enfim Outra coisa que eu uso bastante É Azeite de oliva Isso mesmo Eu uso muito Azeite de oliva Pra que Pra que que eu uso Azeite de oliva Gente Eu uso azeite de oliva Porque É Olha que cor linda Gente Olha Coisa maravilhosa Eu uso azeite de oliva Pega um pouquinho Assim bem pouquinho mesmo Assim ó Eu vou passando assim na boca Tem um gosto horrível Isso aqui Mas Nós temos que aturar Isso para ficar com a boca linda Daí você faz assim ó Isso para a ega Você fica com ele aí Durante um tempo Que ele vai secando E a sua boca vai Tá 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 Dando a impressão De que ele tá hidratado E carnudo Bom Outra coisa que eu Queria falar pra vocês É que eu pareço um vampiro Nessa câmera Por causa desse sol Mas ninguém precisa saber disso Bom Primeiro passo que eu uso É pasta de dente Gente Isso mesmo Eu pego uma pasta de dente Assim que eu começo a bater Na minha boca Assim Não Não é isso que eu faço Desculpa pela piada De mau gosto Mas tudo bem Eu pego pasta de dente Bem pouquinho Bem pouquinho Mesmo E espalho Na boca Deixo mais ou menos Durante um minuto Depois eu tiro Com bastante água E vai dar aquela sensação De refrescância De hidratação E gostinho de mentes Se você for beijar Sua namorada Tá É Não maliciei Pelo amor de Deus São bem pessoas Que maliciam as coisas Mas E última coisa E a que eu mais gosto De mexer Na verdade É mel Gente Vocês não tem noção O quanto Eu amo Esta coisa Olha que coisa linda Olha que coisa Não 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 Ó Vocês tem que prestar atenção Olha que coisa maravilhosa Parece ouro Parece ouro Que veio para mim Mas o cheiro É Eu não gosto muito Do cheiro não E nem do gosto Só da 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 visão mesmo E Eu pego um pouquinho Assim Ele Bem pouquinho mesmo Porque ele é bem gorduroso Mas E passo Um Marra Eu ia falar mais Depois eu falo mais Daí você pega um pouquinho Bem pouquinho Um pouquinho mesmo E você passa assim Na boca Lindamente E daí você deixa ela na boca Assim Depois Ele vai acabando Ressecando Evaporando E a sua boca vai ficar bem bonita Mas você não pode passar muito Você tem que passar muito pouco Mas suficiente Para passar na boca toda Mas Tem um problema Que esse era o mais que eu ia falar Se você É Alérgica a mel Ou assim Não gosta de mel Provavelmente Você não vai conseguir Ficar com ele na boca Porque Apesar de você Só ter passado nos lábios Conforme você vai falando O gosto do mel Vai entrando na sua boca Então se você Se você não gosta de mel Você provavelmente Não vai ter que usar Não vai conseguir usar Porque O gosto Penetra na sua boca Entendeu Então Antes de finalizar o vídeo Queria mandar um beijo Para Gabriel Zenaro Mendes Porque Ele é uma faminha E ela pediu E eu Sempre faço O que os meus fãs pedem Né E Espero que você esteja feliz Né Sim Porque Você pediu Eu fiz Né Porque eu sou uma pessoa Muito legal E é isso Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau